A abolição da tânagra tardígrafa oscilava tornando-a suave e loquentíssima sob o olhar do íncubo amoriscado que, embora não a desejasse súcuba, parecia acometido de almorreias. O fonófobo exigia aos brados captar sons rítmicos de cápsulas e alvéolos que infestam aquela área visejante de coclospermáceas temendo a combustão dos gases dos sepulcros. Apesar de sábio e provecto, desconhecia a função da testosterona, mas assistiu sem se cansar a sensacional sessão selecionando seus 60 discípulos sorteados. Se 66 serras oxidadas pela decomposição das terras roxas serram 66 cerejeiras, 666 serras serrarão 666 cerejeiras.